Ai como é difícil a vida do pescador, de noite ele rosca o anzor, na gaiada da taboca, de dia ele queima no sor, dando banho na minhoca. Pesca esportiva ou pesca recreativa é a modalidade que se pratica enquanto atividade de lazer. Também se pode chamar de pesca de lazer ou pesca amadora. Uma das modalidades mais populares da pesca desportiva é a pesca praticada utilizando apenas vara, linha e anzol. A pesca esportiva é praticada no mar, rios, lagos e especialmente em pesca e pague. Para quem gosta dessa prática, aqui em Jatai, várias opções estão disponíveis aos apaixonados pela pesca. Os pescadores de final de semana comentam o prazer desta atividade. É o momento que você tem, que você desliga dos compromissos profissionais, né? É a hora que você está com a família reunida, você desliga todo o estresse da cidade, você vai curtir a natureza, esse ar puro que você está sentindo aqui. Está sempre por aqui pescando? Estou sempre por aqui, aqui no pesco pago, no lago, no rio, sempre estou com a família reunida aí na beira do barranco. Para muitos a pesca é um lazer, um hobby. Isso. Para mim já não é um hobby não, para mim é um compromisso com Deus, que é a hora que a gente encontra a natureza e se desliga tudo e já tem força para começar a segunda, né? A pesca já se tornou sagrada para você. É, eu já tenho um avô que me levou para o rio desde três anos de idade, então para mim já é um compromisso, eu estar no rio e eu estar lembrando a família já. O prazer da pesca não tem como explicar, né? É desestressar, é passar o dia tranquilo, esvaziar a cabeça. Escutar o barulho da água, não é só o fato de estar pescando, né? Está tranquilo aqui, descansar a cabeça um pouquinho. A pesca vai muito além de um lazer, de um hobby. Vai, vai bem além sim. Ela tem toda uma preparação aqui, a gente tem as coisas que a gente acha básica, necessária, né? E eu descanso, né? É o prazer de pegar o peixe, eu acho que o que mais é a expectativa de estar ali, pensar de cara ficar parado, pensando que tamanho que vai pegar, como que vai pegar, se vai tirar. É toda uma expectativa da pescaria. Os pescadores costumam dizer que nem importa tanto se pegou ou não pegou peixe, mas sim o prazer de estar ali com os amigos e vivendo o ambiente da pesca. É, eu acho que vale mais a pesca do que pegar, né? Nós estamos aqui hoje, aqui em Jatai, hoje dá para falar que tem aqui o pesca-paga do André. Eu, para mim, isso aqui é uma coisa que não tem preço. Aqui tem todo, proporciona todo, como dizer, o lazer para a gente ficar aqui, descansar a cabeça. Tem o Rio Claro também, não precisa de pescar, pegar tanto ali. É o prazer de estar ali, de descansar, de ficar curtindo a natureza um pouco, vale mais do que... não é nossa profissão, não é pescar, né? Agora, Zezé, mostra para a gente o que não pode faltar na praia de um pescador. Ah, eu tenho, assim, não é uma praia básica, né? Mas é umas coisas simples, é uma lanterna, linha, aí um pouquinho de anzolo aqui para... vários tamanhos, né? De acordo com a pesca que a gente vai estar fazendo, né? Uma praia básica, com algumas coisas simples, de acordo com a pesca, o tipo, o tamanho do peixe. Aí tem, aqui no outro lado, aqui, você vai... esse aqui é para peixe de fundo, né? Para peixe de fundo, que é outro tipo de peixe. Daí tem... Alguma coisa, assim, tipo... Para outro tipo de pesca, que não é o caso aqui do Pesca Pague, mas lá do lago, que tem peixe esportivo, né? Que nem o Tucunaré. Então tem algumas coisas básicas que tem que ter. Quem sabe, quem pesca sabe o que que é, né? E aí faz um apetrecho, né? Cada um tem um gosto diferente, né? E cada um pega de uma forma diferente. Eu, para mim, o básico é isso aí. Agora, Zezé, dizem, eu não sei se é verdade ou não, que todo pescador tem um pouco de história para contar. Qual que foi, nesses anos de pesca, o que mais te surpreendeu? Rapaz, todo mundo tem uma história boa para cantar, né? A que mais me surpreendeu? Ah, de momento eu não lembro, não, mas tem bastante. Tem bastante história, assim, todo pescador tem uma história, né? E sempre tem uma mentirinha no meio também, ou não? Não, não, não é bem uma mentirinha, né? É um aumento um pouquinho, mas aumento só no peso. É um aumento só no peso e no tamanho, não é uma mentira completa, né? É só um aumento. Então, só para a gente ilustrar, qual foi o maior peixe que o senhor já pegou? Rapaz, o maior peixe que eu peguei foi aqui mesmo, no Pesca e Paga. Eu já peguei peixe aqui, acho que foi uns 15, 16 quilos, eu não lembro. Mas eu não sou um pescador forte de rio, não. Eu sou pescador de final de semana mesmo. A pesca recreativa está entre as atividades de integração social e de lazer mais difundidas no mundo. Sendo uma prática que promove a união familiar ou de grupos de amigos. É só chegar o final de semana e esses locais ficam cheios de apaixonados pela prática. Entre um arremesso e outro, o ambiente da pescaria é sempre muito descontraído. Paz e sossego é o que todos buscam por aqui. Há quem diga que pescador sempre aumenta um pouco suas histórias. E a gente tira isso a limpo agora, ouvindo mais alguns pescadores. É desestressar, né? Você hoje para pegar, você gosta, quem tem esse prazer de pescar, geralmente mais é para tirar o estresse. Porque hoje, por exemplo, hoje você pescar, hoje você não pode muito carregar a peixe. Então você pesca para desestressar, ver um cara contar uma história, ver que acontece alguns fatos com você que você não acredita. A pesca aí recarrega as baterias depois de uma semana de trabalho. Depois de uma semana de trabalho, de muita luta, a pesca se recarrega as baterias. Porque se você vê isso aí, é tudo estressante, né? Você mexer com gente, com muita coisa, é estressante. Então a pesca se descarrega, todo aquele estresse que você teve com a pesca. Agora, em todos esses anos de pesca que o senhor tem aí, qual foi a melhor história? O senhor escutou porque dizem que todo pescador tem uma boa história. A melhor história que eu vou te contar é que não tem nem cabimento. Nós estávamos em uma pescaria no Pantanal, nós éramos três dentro da canoa. Aí nós trabalhamos dentro da água, assim, para ele levar um acobre. Aí o cara fosse, eu falei, eu levei um acobre. Ela falou, ela levei para o nosso rumo. O cara fosse, olha aí. Tirar a canoa, eu falei, não, tira aqui, não, deixa quieto. A cobra veio, chegou, entrou no bico da canoa, subiu e desceu e foi embora. Do dia que ela chegou, ela subiu no canoa, assim, estava encostado no barranco, meio do barranco. Subiu no pássaro, no bico da canoa, o resto é, eu até falo, se você contar, isso é coisa de pescador. Mas nós vimos, nós estávamos três. Estava eu, o negão Zé Olímpico e o Paulinho do rei de esparapusos. A cobra voadora. Ela veio andando no rio, assim, subiu no bico da canoa e atravessou. Foi embora. Veio dentro da água, o rei que ela veio, subiu e saiu do lado de lá. Nunca quer ver. Mas isso é só quem vê, quem está lá fazendo. É a história que eu mais, assim, como é que eu lembro pra mim, é melhor que eu acho essa, que é das mais que mais marcou pra mim. O prazer da pesca é distração, né, descansamento. A gente vai trabalhando dia toda, semana toda, né. Mas aqui no Pesca do André é muito bom repescar aqui, viu. Peguei um peixe bom agora, mais cedo. Já está meu irmão aqui, não deixa eu mentir sozinho, né, irmão? Eu pego um peixe tão grande aqui, vou precisar correr do vizinho aqui, chamar o trator pra não arrastar pra fora d'água, entendeu? Eu percebo aí que realmente todo pescador tem sempre uma boa história, né. É verdade, né, mas a pescaria na realidade é muito boa, né. Estar a mente, coração, esquece das dívidas da semana, né. Na verdade a pesca é um hobby também. É um hobby, né. Eu acho que pra mim o homem tem que gostar de pescaria, de muiê e de cerveja, entendeu? Ai, como é difícil a vida do pescador, de noite ele rosca o anzor, na gaiada da taboca, de dia ele queima no sor, dando banho na minhoca.